Tudo bem, eu me sede não vou negar Já sei, foi mal, o que eu quebrei eu vou pagar Não penso em justificar, só compensar e vou Quero tentar mudar, me deixa ficar Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você, estar com você Quero paz, eu fui a causa deste caos Não briga mais, vale a pena perdoar Não penso em justificar, só compensar e vou Quero tentar mudar, me deixa ficar Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você, estar com você, estar com você A tortura aumenta, quando vejo você chorar O ciúme já passou, vê se deixa eu ficar Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você, estar com você, estar com você Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você Como um irmão ou um amigo, um inimigo Quero estar com você, estar com você Estar com você Quero estar com você Quero estar com você Quero estar com você Quero estar com você